E hoje temos o quadro Saúde em Ação, que traz o tema Picada de Cobra. Vamos conferir. Olá, estamos aqui para mais um programa Saúde em Ação, para levar algumas informações até você de casa para ajudar nos procedimentos dos primeiros socorros. Através da TVC, mais um episódio, mais um capítulo de Saúde em Ação. Vamos lá? E o tema de hoje, que nós escolhemos, foi... Nós não, vocês escolheram, falei para vocês, pediram o tema que eu traria para vocês. Animais peçanhentos. Especificamente, cobra ofendido de picada de cobra. O que devemos fazer se uma serpente, aqui em Paracatu tem muita zona rural, né? E a gente tem recebido ocorrências de picadas de cobra, de serpentes. Você vai fazer o quê? Vai furar o local? Vai espremer para ver se sai o veneno ali, a peçonha? Não, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar... Só deixa o paciente tranquilo, tranquilizar ele. Se possível, você tira uma foto ali da serpente. Para quê? Para identificar qual serpente que é. E assim facilitar, quando chegar no hospital, saber qual o soro. Se for uma cascavel, vamos fazer o soro anticrotálicos. Se for a jararaca, vamos fazer o soro antibotrópicos, né? Fica mais fácil identificar o soro e sendo mais rápido para salvar a vida, ok? Vamos lá? Essa é a serpente. Se você deparar com uma serpente dessa, pessoal, ela está lá no ambiente dela. Não vai mexer com a serpente, deixa ela quietinha lá e vai procurar outro canto, que ela está no espaço dela, ok? Vamos nessa? O que é que eu devo fazer? Essa situação, gente, aconteceu como? Foi ofendido de cobra, a serpente picou o braço da criança e alguém passou um torniquete. Para quê? Para evitar que a circulação corresse para o veneno espalhar no corpo. Não adianta. Uma vez picada, já caiu na corrente sanguínea, a peçonha já vai se espalhando. Você fazendo isso, você vai necrosar. O que é necrosar? Deixar preto como está o braço da vítima, sendo necessário a amputação. Aqui nessa outra figura, já mostramos para vocês que foi amputado o braço. Os sintomas de picada de cobra são o quê? Pálpebras, os olhos caídos, os olhos caídos, a urina escura, já começa a escurecer a urina, visão turva, certo? Então, a melhor providência que tem que fazer é acalmar a vítima e ir imediatamente para o hospital. Não precisa levar cobra, não precisa levar serpente. Tira uma foto dela para identificar qual tipo de serpente que é. Não adianta passar um torniquete, não adianta lavar, não adianta furar com agulha e ficar espremendo sangue. Aqui ele não vai resolver nada. A melhor coisa que tem que fazer é colocar num carro ou chamar o serviço especializado de socorro imediatamente para o hospital, ok? E aqui está alguns sinais e sintomas da picada de cobra. Aqui eu falei para vocês, gengiva, sangramento na gengiva, né? Aqui está a pálpebra caída, o olho caído. Aqui está um furo bem pequenininho, mas ele vai se alastrando, ele vai abrindo. Olha o tamanho da brecha que fez aqui na perna, o tamanho da ferida que fez na perna da vítima. Bolhas, visão turva, edema e a urina escura. Significa o quê? Que os rins estão comprometidos. Então, evitar que em certos locais onde tem animais que sonhentos, tenha a melhor forma de prevenção. Sendo assim, esse programa de picadas que cobram os animais peçanhentos, foi uma dica rápida que nós passamos para vocês, atendendo a pedidos da população. Estamos aqui para o próximo programa que vocês podem pedir. Vou dar uma sugestão. Parada cardíaca, crise convulsiva, desmaio, que desmaio acontece muito, crise de ansiedade. São temas que podem ajudar vocês. Queimaduras, quem não tem queimadura em casa, criança que é muito perigoso você deixar uma panela no fogo, a criança vai, puxa, quer ver e vai se queima todinho. Vou passar para vocês alguns procedimentos que você fazendo em casa, corretamente, pode evitar complicações com a criança queimada ou adulto queimado. A serpente, nós passamos para vocês, era essa dica, acalmar a vítima e levar imediatamente para o hospital. Se possível, identificar qual cobra, qual serpente que foi picada pela vítima, para chegar lá e adiantar o soro antiofítico, o soro que vai ser colocado. Como eu falei, se foi uma cascavel, vai ser o soro anticrotálico. Se foi uma jararaca, vai ser o antibotrópicos. Isso o médico vai saber lá imediatamente. Você levando a cobra, levando a foto, vai saber qual quantismo que vai aplicar na vítima e sendo assim mais rápido, mais a chance de salvar aquela vida. Ok? Muito obrigado. Estamos aqui agradecendo a equipe que fica do outro lado das câmeras. Agradecendo você, telespectadores, pode pedir, pode fazer sugestões para temas para a gente discutir aqui e levar até vocês informações que são muito válidas para vocês aplicarem no dia a dia, caso aconteça o sinistro na sua casa e fazer corretamente. Muito obrigado. Agradecendo primeiro a Deus. Tchau, tchau. E até o próximo programa. Agradecemos ao Wellington por mais uma participação aqui no JC, trazendo informações muito importantes para o nosso dia a dia.